Como o Zaqueu, eu quero subir, eu quero ouvir vocês, uma ilha, só pra te ver, e olhar para ti, e chamar a tua atenção, e chamar a tua atenção, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, eu preciso de ti, ó Pai, eu preciso de ti, ó Pai, eu sou pequeno demais, sou pequeno demais, sou pra sua paz, largo o mundo pra que seguir, e vou te suprar, os tempos, os tempos, eu quero ouvir vocês, e entra na minha casa, e se guarde a minha estrutura, me ensina a ter santidade, o meu Senhor, o meu peito agora, eu quero ouvir vocês, e entra na minha casa, e se guarde a minha estrutura, me ensina a ter santidade, o meu Senhor, o meu Senhor, o meu peito agora, e se guarde a minha estrutura, me ensina a ter santidade, o meu Senhor, 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 o Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor, o 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 Senhor, o